Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. Hoje vamos falar sobre o prednisono. Muitas são as perguntas lá no Instagram a respeito do prednisono, principalmente se ele dá sono. Aqui no canal já tem um vídeo falando a respeito dele mais detalhado. Se você quiser acessar, pode acessar a playlist, tá? Que eu vou estar deixando aqui nos cards, aqui em cima, pra você estar acessando os medicamentos que é utilizado aí por tratamento das doenças reumáticas, inclusive o prednisono. Eu vou falar não só a respeito desse efeito colateral, mas de todo um conjunto dele em relação ao prednisono mais atualizado, tá bom? Então, bora lá saber. Primeiramente, para que serve o prednisono? Ele é indicado, gente, pra tratar as doenças endócrinas, doenças dos ossos e músculos, doenças autoimunes relacionadas com colagênio, doenças da pele, olhos, doenças dos pulmões ou do sangue, tumores e outras doenças que respondem aos tratamentos, aí utilizando os corticoides, que é o prednisono. Os efeitos colaterais. Quais são os males que ele pode causar? Não se deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando, ou pessoas que tenham alergia a qualquer componente dessa forma. O componente, o medicamento, ele é ainda contraindicado em caso de infecções por fundo. No caso de contraindicações, ele contém prednisono, que é uma substância com potente efeito anti-inflamatório, antirreumático e antialérgico no tratamento de doenças que corresponde, como eu já havia dito, aos corticoides e aos corticosteroides, tá? Como que ele funciona? Ele contém, como eu já havia dito, o prednisono, que é uma substância com esse potente efeito aí, né? E ele ajuda muito no funcionamento de doenças, principalmente as reumáticas, tá? O uso prolongado do prednisono, ele pode causar enfraquecimento do sistema imune, podendo levar ao surgimento de novas infecções. Também pode causar aí, é... catarata, subcapsular, né? Especialmente nas crianças, glaucoma com risco de lesão no nervo óptico e aumento do risco de infecções secundárias nos olhos por fungos ou vírus. Lembrando, gente, lembrando aqui, deixar bem detalhado pra vocês que essas advertências e precauções não é em todo mundo, tá? Por isso que é importante, a partir do momento que o seu médico passa o prednisono pra você tomar, você tem que estar fazendo um acompanhamento aí, fazendo seus exames periódicos pra saber como que ele tá reagindo no seu organismo, tá bom? Isso não quer dizer que você vai ter catarata, isso não quer dizer que você possa ter alguma infecção, alguma coisa relacionada. Por isso, é importante você fazer um exame, um hemograma periódico detalhado, tá? De preferência de três em três meses, pro médico tá avaliando como que ele tá reagindo no seu corpo, tá? Ele pode causar aumento da pressão arterial, lembrando que não é todo mundo, tá? Retenção de sal, aumento de perda de potássio. Por isso, como eu já havia dito, o médico pode recomendar uma dieta com pouco sal, suplementação de potássio durante todo o tratamento. Antes de se iniciar, de você tomar, você deve informar o médico, caso você tenha algum histórico de alguma doença, como a colite ulcerativa, né? De verticulite, cirurgias intestinais recente, úlcera no estômago, entre outros aí, pra que possa tá ele verificando, vendo tudo direitinho, pra você tá utilizando esse medicamento. Muitas pessoas perguntam também em relação se o prednisona engorda. Não, porém, o uso prolongado de qualquer corticoide causa alterações hormonais no organismo que leva a aumento de peso e torna os rostos mais arredondados, tá? Muita só uma pergunta, será que o prednisona dá sono? Que esse é o título do vídeo. Sim, gente, um dos efeitos colaterais do prednisona é a sonolência. Se você tá tendo essa sonolência, toma o prednisona, esse deve ser um dos efeitos colaterais. Mas, em caso de superdosagem, eu tomei a mais. Gente, no caso, não só prednisona, tomar a dosagem, a superdosagem, pode ocorrer a reações diversas, como eu já havia dito, retenção de líquidos, que leva ao inchaço das pernas, aumento da pressão arterial, tontura, dor de cabeça, aumento dos níveis de açúcar no sangue, aumento da pressão no interior dos olhos. E, se isso acontecer, você deve urgentemente procurar um hospital e consultar um médico com urgência, pra ele estar verificando direitinho. Lembrando, gente, que a dose máxima que se deve tomar do prednisona, isso só o médico pode passar, não vá numa farmácia comprar o prednisona e solta o medicar. É 40 miligramas. É o máximo que se deve tomar, tá? Isso dependendo de cada caso, tá? Lembrando, gente, que tudo isso aqui é só um detalhe, é só pra tirar algumas dúvidas, tá? Se você toma prednisona, comente aqui embaixo como tá sendo. Você teve muita retenção? Você teve aumento da pressão? Cada organismo vai ter um efeito diferente. Não é todo mundo que vai ter retenção de líquido, não é todo mundo que vai ter dor de cabeça, não é todo mundo que vai ter tontura, não é todo mundo que vai ter aumento da pressão, não é todo mundo que vai ter sonolência, enfim. Enfim, cada organismo vai reagir de uma maneira. Conheça o caso de pessoas que não tem sintoma de nada, de nada, de nada. E lembrando sempre, gente, é só a orientação do seu médico reumatologista, tá bom? Esse vídeo é um vídeo informativo, ele não vai substituir tratamento nenhum, ele não vai substituir a sua consulta com o reumatologista. Lembrando, não vá numa farmácia comprar o prednisono, porque você tá com dor nos seus ossos, que tá com isso, com aquilo, achando que vai amenizar, pelo amor de Deus, tá bom? Então, gente, gostou do vídeo? Deixe o seu like. Não é inscrito aqui no canal artrite reumatóide? Te convido pra se inscrever se você foi diagnosticado com alguma doença autoimune, com alguma doença reumática. Aqui no canal a gente tira uma dúvida de um jeito que você consiga entender de uma pessoa que passa pelo que você passa. Eu fui diagnosticada há quase 20 anos com artrite reumatóide, então a gente fala a mesma língua, né? Comente, curte, se inscreva, porque ajuda muito o canal a crescer. É a sua curtida, é a sua inscrição, é o seu comentário. Parece chato, né, gente? Mas pode ter certeza que tem muitas pessoas buscando informações importantes e verdadeiras. E com a sua ajuda de vocês, o canal aí abrange bastante, tá bom? Aqui embaixo, tô passando aqui na frente o arroba. Se você tem Instagram, te convido pra ir seguir lá o Artrite também no Instagram. Página no Facebook, tem o grupo e também tem o grupo do WhatsApp. Vai aqui embaixo, ó, clica aqui na descrição do vídeo que você encontra todas as redes sociais do Artrite. Tenho certeza que alguma delas vai ajudar você aí. Lembrando que é sem preconceito, sem discriminação. E até o próximo. Artrite reumatóide, muita lenta juntas. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.